Olá, eu sou Felipe Rocha. E eu sou Pamela Almeida. Está no ar mais uma edição do Tela 1 nessa segunda-feira, dia 18 de abril de 2011. Confira os destaques da edição de hoje. Falta de ciclovias prejudica o uso de meios alternativos de locomoção. Saiba como a cidade de São Luís do Paratinga comemorou o carnaval. E uma entrevista com a cantora curitibana Maricel. Essas e outras notícias, agora no Tela 1. As aulas voltaram nesta segunda-feira na escola municipal Taço da Silveira, no Realengo, Rio de Janeiro. A escola onde aconteceu a chacina que vitimou 12 adolescentes, registrou pedido de transferência de 21 alunos. Entre pedidos de pais, uma psicóloga em horário integral, dois inspectores extras nos corredores e uma guarnição permanente da guarda municipal no portão do colégio, todos os pedidos foram atendidos. Nas três primeiras semanas, os alunos vão participar de atividades de arte e terapia monitoradas por psicólogos. Ambientalistas incentivam a procura por meios alternativos de locomoção. Entre elas está a bicicleta. Mas se a cidade não oferece infraestrutura adequada, o que fazer? Como será possível utilizar essa opção? Comprar o carro próprio ficou mais fácil e barato. Mas a grande preocupação no momento é a poluição do meio ambiente. Algumas pessoas já estão escolhendo a bicicleta como meio alternativo, mas encontram dificuldades ao se locomover pela cidade. As ciclovias estão em péssimo estado. No entanto, às vezes eu sou obrigado a andar nas canaletas do Expresso, onde eu sei que só anda o Expresso. Eu, particularmente, sou contrário ao uso da canaleta. Mas por ela ser o local menos inseguro, eu não digo que é mais seguro, mas o local menos inseguro para o trânsito das bicicletas, eu acabo tendo que fazer o uso das canaletas. O principal problema é que não tem ciclovia, praticamente. Fora dos circuitos turísticos e de lazer, nos parques, não tem ciclovia para você poder ir trabalhar, poder passear, poder ir no mercado, usando a bicicleta como meio de transporte. Isso não existe. Não é nem preciso andar de bicicleta para perceber como as ruas estão esburacadas, dificultando a locomoção. Hoje, Curitiba conta com apenas 100 quilômetros de ciclovias. E no ano passado, dos 2,2 milhões de reais previstos, apenas 26 mil foram investidos nas novas ciclovias. Mas existem pessoas, como o vereador Johnny Schicka, que se preocupam com a segurança dos ciclistas. A falta de sinalização e ciclofaixas faz com que aumente o número de bicicletas nas canaletas exclusivas dos ônibus. Com quem utiliza bicicleta, hoje tem uma grande dificuldade de encontrar vias que estejam preparadas para a bicicleta, que estejam integradas, muitas vias não estão integradas, e que há uma falta, isso é perceptível, de política pública para ciclovias. É difícil você sair na rua e competir com um carro, competir com um ônibus, até porque, se você utiliza, mesmo que seja uma beirada de uma faixa, acaba que os veículos têm que desviar essa faixa quase que por completo. Se tivesse mais ciclovias na cidade, facilitaria a adesão a esse meio de transporte, e as pessoas não precisariam usar a canaleta de ônibus como essa faixa para ciclista. Um pacto de paz foi firmado entre facções rivais na Vila Torres, em Curitiba. Os moradores do bairro sofriam com a violência há 15 anos. As duas gangues disputavam controle do tráfico de drogas e eram compostas, em grande parte, por jovens. Os moradores da região comemoram a decisão. Essa segunda-feira escureceu mais cedo. Será que o tempo vai permanecer igual nesta terça-feira? Confira agora na nossa previsão do tempo. Curitiba amanheceu com poucas nuvens e o tempo ficou instável nesta segunda-feira. Já na terça, vai haver pancadas de chuva à tarde. A máxima é de 25 graus e a mínima é de 14. No litoral também chove à tarde. A máxima é de 27 graus e a mínima é de 19. No próximo bloco, saiba como a cidade de São Luís do Paratinga comemorou o Carnaval, após as enchentes de 2010. Voltamos já! Música